Salve galera, estamos em mais um Sexta Fora, nossos convidados de hoje, a galera do Ministério Atitude, Felipe e Mari. Que legal tê-los aqui, cara. Eu já conheço a Mari, porque a Mari tem carreira solo, né Mari? Isso. Mas você também tá envolvida no Ministério Atitude. Eu tô no Ministério Atitude. Felipe é um dos líderes lá da Igreja Batista Atitude, né? É um dos caras que tá encabeçando o Ministério. Fala um pouco assim da iniciativa, porque a gente fala com líderes de louvor, ministros de louvor, dessa iniciativa do Ministério de Louvor, ter um CD. Eu sou um pouco desse tempo, sabe? É, que bom, né? Porque hoje tá mais difícil, né? Mas teve um tempo que os Ministérios Louvor, eles tinham uma iniciativa de terem um repertório próprio e terem um CD. E parece que um pouco dessa onda passou. Parece, me parece. Teve uma época que isso era muito motivado pelos líderes, muito motivado assim por uma onda de adoração que o Brasil vivia. E esse louvor congregacional tinha muito esse impulso nos Ministérios. Como foi pra vocês terem essa iniciativa? É, eu, primeiramente, obrigado por estar aqui nesse programa tão bacana. E eu vejo que aconteceu de uma forma natural. Não acho que deva ser uma saga principal. Vamos gravar um CD, né? Até porque o Ministério de Louvor de uma igreja local ia precisar atender a sua igreja de forma eficiente, compromissada, diligente musicalmente também, né? Que isso faz toda a diferença. O nosso caso, a gente simplesmente, se é que eu posso dar essa palavra, é, aproveitou aquilo que Deus quis nos dar. Então, nós começamos a cantar as nossas canções nos cultos. E eu lembro, eu não sei se a Mari lembra disso, que muitas pessoas procuravam as músicas que a gente cantava na internet. Que aí gostava, eu vou ver na internet se tem. Não tem, então... Ainda nem tinha. E a gente, assim, pra você ter uma ideia, o primeiro CD, que foi o Nada Temerei, nós tínhamos, acho que, até mais de 14 canções. Por um CD, 14 canções já são muitas. Deveria ser 12 ou 10. Mas entraram 14 porque a gente não queria tirar nenhuma. Então, foram as canções dos cultos, foram as canções das consagrações, foram as canções que Deus foi nos dando. Eu lembro que o pastor Josué, que é o nosso pastor, uma vez me mandou uma canção e falou Filipe, eu acho essa música muito legal, que falava de família. Então, o que eu fiz? Eu só melhorei a ideia dele. Compus uma canção. E a canção ficou tão legal. E a gente gravou essa canção. Então, esse link com a igreja, com a vivência, foi muito legal pra gente. Você falou assim, ah, foi uma época em que as pessoas presenciavam mais isso do Ministério do Louvor, gravar um CD. Eu acredito que cada Ministério do Louvor precisa, de fato, ter diligência musical, que isso é muito importante. E, acima de tudo, buscar a Deus. Eu acho que isso vai ser uma consequência e um direcionamento que Deus vai dar. Se vai se transformar num CD, eu não sei. O nosso foi um caso. E a gente também não teve aquela saga. Vamos gravar um CD pra ter um sucesso, pra entrar numa gravadora. Graças a Deus, Deus nos presenteou. Assim, naturalmente ocorreu de a gente estar na MK. Mas foi um processo natural. Acredito de um coração sincero que busca a Deus. Mari, como é que você concilia, assim, a carreira solo e o envolvimento com o Ministério do Louvor da igreja? É um desafio isso? Olha, o pastor Felipe é ótimo porque ele faz as escalas. Então, quando ele posta as escalas, a gente já consegue se programar com as saídas, com as células também. Que a gente, eu e o meu esposo, a gente cuida de algumas células. Então, dá pra conciliar até. É assim, quando ele coloca as escalas, a gente já tá, peraí, então deixa eu ver na agenda, deixa eu reprogramar já. Eu vou até melhorar a resposta dela, porque eu falo isso de coração, a Mari é muito comprometida com a igreja, até porque o esposo dela é pastor da igreja. Então, o compromisso dela com o Ministério, na minha opinião, da verdade, de repente, ela vai discordar. É até maior do que tudo. Ela até prioriza mais do que ela mesma. Então, eu acho que isso é um ponto, e se ela fizesse ao contrário, também não teria problema nenhum. Mas isso é uma particularidade dela, então fica muito legal, fica muito bacana se trabalhar. E quando a gente ama também, fica tão mais fácil a gente trabalhar. Não tem peso, né? Que não tem peso, exatamente. Flui muito naturalmente. Agora, assim, eu, nesses anos todos, assim, de envolvimento com louvor e adoração, e conhecendo os grandes líderes de louvor e adoração do Brasil, eu percebo, assim, um deslocamento, infelizmente, né, um deslocamento, assim, de tantas saídas, um deslocamento da igreja local, que é, eu percebo que de vocês é algo mais intenso, né? Até que ponto, assim, as saídas e o ficar, no sentido de conduzir a congregação local, também é um ponto a se analisar e quando que um concorre com o outro? Quando você fala do Ministério ter que sair para atender as agendas, né? Porque os grandes líderes de louvor, a maioria deles surgiram de igreja local. Sim. São raras as exceções que você vê um grande líder de louvor e adoração no Brasil ou no mundo, que são fruto de ministérios itinerantes. É difícil. O primeiro ministério é o ministério local. Local. Existem alguns que são oriundos do itinerante, mas são minoria. A maioria é da igreja local. Mas a tendência, quando ele faz sucesso, quando ele cresce muito o seu ministério, é ele se deslocar, é ele sair da igreja local, e ele é tão itinerante que ele basicamente é como se ele não tivesse uma igreja local. É. E para mim isso às vezes é uma falha no sentido da condução congregacional. Exatamente. Então até que ponto as saídas não concorrem com esse vínculo? Eu vou falar particularmente da gente. A gente sai bastante. Nós temos uma vantagem de, na nossa igreja, aos domingos, terem dois cultos. O mesmo culto que é de manhã, tem à noite. As poucas vezes que a gente sai nos domingos... Sai à noite. A gente, domingo de manhã, está na igreja. E à noite, sei lá. Porém, existe uma coisa em nós, eu vou falar por ser líder de louvor, que é a paixão pela igreja. Então, eu sou pastor, staff da igreja também, eu estou todos os domingos, eu dirijo o culto da quarta-feira da igreja. Então, eu acho que tem que ter um meio termo. Ainda que se faça muito sucesso, que sucesso, vale a pena lembrar que não é fama, sucesso é ser bem sucedido naquilo que Deus te deu, você ter o coração na igreja local e saber que o ministério, ele é um braço de um propósito. Ele não é um final. Ah, nós queremos ser famosos, queremos visitar todas as igrejas, queremos ter uma agenda lotada. Amém! Se Deus fizer isso e a gente conseguir conciliar, mas graças a Deus, Deus nos deu a bondade de ter um pastor, que é o pastor José, a gente está sempre conversando sobre isso. E a gente vai conforme as coisas vão acontecendo. Se em alguma circunstância a gente ver que tomou outra proporção, a gente vai pensar em uma outra ação. Mas eu acredito que o amor e a paixão por sua igreja não podem se perder em nenhum início de louvor. Ah, mas ele não é líder de louvor de nenhuma igreja, ele é um cantor solo. Ainda assim, ele tem que ter, acho que, os pés na sua igreja local, submisso ao seu pastor, de alguma forma ser abastecido, né? Porque ele vai sempre dar, ele tem que se abastecer também. Eu acho que é um princípio, né? É, não pode beber. Ah, no fundo, uma retroalimentação, né? Você ministra, mas você também é alimentado fruto de estar ali. Claro. Quando você sai, é uma coisa mais de doação, né? Isso. Então, é importante essa retro. A gente vai para o intervalinho rapidinho, no próximo bloco, a gente está de volta com essa galera feríssima. Galera do Ministério Atitude, da Igreja Batista Atitude, aqui na Barra, do meu amigo Josué Valandri. E a gente já volta. Eu não mereço. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho, o todo poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Lindo. A voz hoje está... É, não. Não, é, gente. Eu fico pensando assim, para um CD que vem assim como ponto de encontro, depois de um sucesso de nada temerei, rola uma expectativa violenta. O que vai acontecer agora? Não, não, tipo assim, superar um grande sucesso de uma canção tão bela como essa. Como é que é lidar com isso, né? Pois é, e aproveitando, esse CD nasceu muito parecido com o primeiro, né? As canções nos abençoaram demais, assim como foi no primeiro. E a expectativa é grande. O repertório foi selecionado da mesma forma que o primeiro? Da mesma forma. Tipo, naturalmente, a congregação cantando. Cantamos na igreja, a igreja toda conhece. Isso é legal, porque a gente se sente em casa, estamos em casa, né? Então, a igreja participando. E eu lembro também que a gente, eu lembro de uma situação, acho que foi na conferência Atitude, da canção Quero Mais, que a gente cantou ela e as pessoas se quebrantando. E cada canção nos lembra alguma coisa, né? Então, a gente se sente desafiado. O que vai acontecer com as canções, a gente não sabe, né? Isso é estar com Deus, né? A gente, às vezes, gosta de uma e depois uma outra vai a mais. Tem uma canção que a gente gosta muito, que é o Poder da Fé, assim. A gente acha que é uma canção que vai tão bem quanto nada temerei, mas a gente só acha, né? Deus é quem faz. É muito legal, porque assim, a gente canta o que a gente vive nos cultos. Sim. Então, o pastor Filipe é compositor, então, o pastor Josué prega no domingo, muitas vezes, ele tá ali escrevendo, anotando a pregação e disso nasce uma música. E no outro domingo a igreja já tá cantando e a gente já tá ensinando e a igreja também se identifica, porque também ouviu a pregação e agora tá cantando. Agora, se tivesse que racionalmente explicar, por que que uma canção decola assim? Pois é, eu acho que não tem explicação, né? Porque se você fosse pensar, se fosse uma matemática, todo mundo seguiria, né? É, mas às vezes as pessoas tentam, né? É, mas eu já ouvi algumas explicações aqui interessantes do tipo, não sei se se encaixa, queria ouvi-los assim. Por exemplo, conversando com o Clóvis Pinho, ele falando sobre aquela canção, Ninguém Explica a Deus, né? Que é um estouro de canção. Ele diz que aquilo é fruto de uma demanda do povo. É como se o povo tivesse uma necessidade de dar uma explicação sobre Deus, aí a canção vem de encontro. É. É como se o povo tivesse sedento de uma temática, sedento de falar com Deus sobre um assunto e parece que a canção vem de encontro a isso. Essa é a vez, eu acho que sim, eu acho que tem algumas mensagens que se tratando do povo, na sua maioria, falam mais, né? Por exemplo, uma questão, uma canção que fale de fé, talvez ela se identifique mais com o povo do que uma que a gente adora, como o ministro de louvor, que fale de cruz. Um exemplo, né? A gente até brinca, ah, o povo não quer saber muito de cruz, né? Mas tem uma canção que é título do CD Ponto de Encontro, que ela fala de cruz. Mas uma canção que fale mais da voz de Deus, que vai te trazer coragem, pode ser uma vertente que vai se identificar mais com o povo. Essa é uma das explicações. Mas eu prefiro acreditar ainda que quando Deus quer soprar uma canção, tem essa força aí divina que chega aos lares e vai contagiando as pessoas. A seleção de repertório tem sempre a ver com o ministério de igreja local, sempre a ver com as pregações, com a teologia da igreja? Ou às vezes tem algo que Deus, você como compositor, o principal compositor, Felipe, ou às vezes Deus fala assim, ó, eu quero falar sobre isso aqui sim. Como vem o repertório e as canções pra ti na seleção de repertório pra lançar um CD? Não necessariamente é essa a regra. O que é pregado na igreja se transforma em canção. Às vezes sim, é legal, muito bom. Mas, às vezes é uma coisa que Deus colocou no meu coração. E eu acho que o que, às vezes, está no meu coração é fruto do que eu tô vivendo ali dentro. Sim. Então, acaba sendo uma coisa só. Então, eu lembro do primeiro CD, a música é Estenda o Teu Cetro. Não teve nenhuma mensagem sobre isso. Eu lembro que aquela canção Pra Te Adorar foi uma época que eu tava lendo aquele livro do, se eu não me engano, acho que é Max Lucado, que fala, ele escolheu os cravos. Então, falava muito sobre o véu. Então, foi uma época que eu tava lendo aquilo e acaba a igreja vivendo isso. É um ciclo de reciprocidade entre o compositor e como eu componho também pra outros projetos e pessoas, Às vezes eu... Agora, quando eu paro pra componho pra igreja, parece que Deus dá uma graça maior, né? Eu acho. Mária, assim, me fala, uma coisa é ministrar louvor assim, ser a cantora solo e a pessoa que tá conduzindo a congregação. Outra coisa é fazer parte de um ministério. Quais são as diferenças pra você e principalmente como ensino pras pessoas de conselho, da postura e da compreensão de fazer parte de uma equipe ou estar no ministério de forma solo, assim? Quando a gente tá numa equipe, num ministério, a gente pensa como um corpo, né? Então, assim, não é só a minha opinião que vale, mas a opinião de um todo e a gente chega a uma conclusão. Estar ali no ministério, pra mim, é muito prazeroso porque eu tenho a contribuição de todos. Então, todos estão ali com o mesmo objetivo, querendo louvar, querendo que a igreja adore junto. Mas, em termos de estar no altar adorando, pra mim não tem diferença porque eu quero atingir o coração de Deus e fazer com que as pessoas ali também adorem. E é até uma coisa que eu tava falando numa outra semana com uma discípula minha. Eu falei assim, eu não consigo cantar sozinha. Essa coisa de apresentação não dá pra mim. Eu preciso que a igreja cante junto, eu preciso que esteja aquele clima, aquele ambiente de adoração porque eu creio que ali o Senhor se manifesta tão profundamente. Quando a igreja louve, não somente ouve, né? Não somente a espectadora, um mover do Senhor maior acontece. Felipe, aonde o Ministério da Atitude quer chegar? Vem um CD, um grande sucesso, vem um novo CD, uma divulgação de uma grande gravadora nas rádios, em todo o Brasil. Mas aonde o Ministério quer chegar, assim? Olha, nós queremos fazer a vontade de Deus. Os projetos vão continuar, vamos gravar DVD, vamos gravar mais CDs, vamos espalhar as mensagens que Deus tem nos dado. Porque quem ouve o CD pode até parecer que é um Ministério que compõe e grava. Mas por trás disso existem muitas outras coisas. Existe um Ministério que acredita veementemente na consagração de seus músicos, que eles podem servir sua igreja local, não apenas com seus instrumentos, mas com sua vida. Eu acredito que essa mensagem que está por trás de um CD também quer atingir o Brasil. Então o Ministério da Atitude quer mostrar para o Brasil também que é possível ter músicos comprometidos com a sua igreja, que amem a Jesus e que amem as pessoas. E de certa forma, maturar isso no Brasil. Como eu te falei, os projetos virão, as canções virão, que vão retratar daquilo que a gente está vivendo. Por exemplo, tem uma canção nesse segundo CD que fala Eu Me Importo. Foi o título de uma campanha da nossa igreja. Então, há quem diga que é uma das melhores canções para a igreja. Talvez não seja aquela canção radiofônica que vai bater nas rádios, mas ela teve um sentido muito grande para a gente. Então, respondendo a sua pergunta, a gente quer chegar onde, aproveitando tudo aquilo que Deus tem nos dado, e amplificar isso de uma forma inteligente, de uma forma, assim, brilhante, diligente, e assim, aproveitando todas as oportunidades. Amém. Cara, eu fico, assim, muito honrado e agradecido por vocês estarem aqui com a gente. Eu te agradeço. Deus abençoe muito, cara. Deus abençoe. Transmita o meu abraço na Alpastor Josué, que é grande brother. Com certeza. A gente se vê com mais musicalidades do Ministério da Atitude, que tem musicalidade. Vai rolar o clipe deles e a gente se encontra. Super valeu. Deus te abençoe muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.